Gente, compartilhem essa mensagem. Você sabia que as hepatites B e C são doenças silenciosas que podem ser prevenidas? Proteja-se, use sempre camisinha e não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicades de unha e agulhas. As hepatites B e C não mandam mensagem, por isso, aqui está a nossa. Procure a unidade de saúde, faça o teste para as hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B. Ministério da Saúde. Obrigado.